E aí rapaziada e moçada no canal, estou aqui no fico do papai, em cima do palco, em cima do palco eu me realizo Pra que gente, hoje é o gridir, que eu vou sortear pra vocês o Scopecam Antes que alguém pergunte aí, porque o Thiago está dando Scopecam, não está quebrado, a gente não está quebrado Está em perfeito estado, os ajustinhos funcionando tudo, logo o material que o Google usa é muito bom Ele faz uma impressora 3D, muito bom, é resistente, é um plástico que não rala a luneta, nem rala o telefone Vem com esse suportezinho aqui, daquele do palco, do palco de selfie, prende bacana o telefone Por que que não deu certo com o meu telefone? Pela questão do botão, do botão de ligar e desligar, ficava pegando um pouquinho, mas dava pra fazer, bacana Mas essa aqui, ele ajusta bem a câmeras fotográficas e também a celular Só que eu gostei mais do outro que ele mandou pra mim, deu mais certo pro meu telefone O meu telefone é o Galaxy S7, ele tem aquelas abinhas, o Edge, ele é viradinho pra dentro E aquilo ali ficou pegando, aí estava ralando a tela Aí o outro não rala, porque o outro prende de um jeito diferente, que não é esse ferro Porque pega aqui o plástico, mas o outro que pega com aquelas abinhas aí, foi tirar ontem com o telefone e me fudir Aí eu vou fazer o brinde desse aqui, como é que eu vou fazer? Gente, eu pesquisei pra fazer sorteios no Facebook Monço de Deus, disse que tem que pagar uma taxa pra Caixa Econômica Federal Valei-me Nossa Senhora, eu digo né Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer do modo antigo Eu vou fazer no Facebook, mas eu vou fazer igual a outra do Chumbinho, do Bolt, né Que foi até o João que ganhou, que eu já enviei pra ele Eu pedi desculpa aí pro João Mas na hora que chegar, eu vou mostrar pra vocês que ele recebeu, tá certo? E, João, eu só mando teu recado quando tu mandar o negócio chegar aqui Eu digo o recado que tu mandou pra tu mandar pra tua patroa Esse aqui, eu quero fazer um sorteio, eu vou botar um post, vou botar uma foto no Facebook Quem curtir a foto, só precisa curtir, não precisa comentar não Só curtir Precisa ser inscrito no canal e precisa ser inscrito na fanpage, né Curtir a fanpage, né, é óbvio Aí a pessoa que vai curtir a foto Infelizmente eu vou fazer igual eu fiz com o João Eu vou ter que tirar o print das telas, né E com a quantidade de curtidas Fazer mais, por exemplo, 20, 50 telas Faço sorteio de um número dessas telas Aí essa tela que eu pegar aquele rol de gente Eu vou sortear de um... O primeiro é o número 1 e o último é o último número que der E vou fazer um sorteio assim É trabalhoso? É Mas foi o único jeito que eu vi Porque se eu usar um aplicativo, eu sou meio desconfiado com aqueles aplicativos Eu baixei dois E quando eu botava, saiu três vezes o mesmo número Eu digo... Tem chance de sair? Tem Mas eu achei meio estranho Aí pra não dar esse negócio de treino de aplicativo Eu vou fazer do jeito manual Que é mais trabalhoso Mas é do jeito mais certo A minha fanpage tem 900... Acho que tem rana, não Tem 900 curtidas Então, vamos supor Se der mil pessoas Dá pra fazer de boa, né Faz 10 páginas com 100 E é o sorteio de 1 a 10 Aí vamos supor, saiu a página 4 Aí a página 4 tem 100 pessoas Eu faço sorteio dessas 100 pessoas, né Aí o sorteado ganha Eu quero fazer... Gente, eu geralmente boto um mês Eu acho um mês muito tempo Eu vou colocar duas semanas Vocês estão vendo o vídeo hoje Aqui embaixo, na descrição Pelo amor de Deus, na descrição Tem o link da página do Facebook Se inscreva Na hora que você olhar Você já bota curtir e seguir minha página Tá entendendo? Você segue, curte E curte a publicação Pronto, você já tá participando Vai ser duas semanas A partir de hoje Nessa data, né Nessa data aqui E vai até essa data aqui Aí vamos supor Às 11 horas da noite Eu vou fazer o sorteio Não vou fazer uma live Porque não dá Porque sabe que minha internet é buceta Mas eu vou fazer um vídeo Às 10 horas da noite E já vou botar o resultado Lá pras 11 No vídeozão da madrugada Aí no vídeozão da madrugada Eu já boto No outro dia Eu já quero que a pessoa Mande o endereço dela pra mim Pra já no outro dia Eu já enviar, né Vou botar pra dar certinho Numa segunda-feira Pra domingo eu fazer o resultado Segunda-feira A pessoa já pegar Saber quem foi que ganhou E segunda-feira Ela mandar os dados pra mim Já pra mim mandar pra ela Tá certo? Aí esse vai ser o primeiro dos brindes Os outros brindes cestes tem calma Que eu vou falar com o Sérgio Pra fechar o acordo com ele Pra ele mandar o prêmio pra vocês Tá certo? Se caso não dê pra ele fazer agora Mesmo assim eu vou sortear As duas pombas Que ele mandou pra mim As duas chamas, né Pra vocês Amores da minha vida Tá certo moçada? Pois fica aí Um feliz natal pra todo mundo Feliz ano novo Gente, se eu pudesse Eu mandava mensagem pra todo mundo Eu falaria o nome de todo mundo Aqui no canal Mas infelizmente Não tem como Porque é muita gente E às vezes eu vejo Muitos vídeos dos meus inscritos Eles mandando um abraço Aí fica aquela coisa Um pouco cansativa Mas eu tô tentando Responder a mensagem Agora é muita mensagem No Facebook Muita mensagem na fanpage Muita mensagem também Aqui no canal E eu tento responder O máximo possível de vocês Eu só tenho a agradecer Pra cada um de vocês E esses presentes Que eu vou mandar Vai ser Scopecam Vai ser as pombas Vai ser as lunetas E possivelmente Até a arma O Aldiz vai mandar Uma pra mim Agora Nesse mês de janeiro Quando chegar Em fevereiro Eu já quero fazer O sorteio Da Da Rossi Da minha mulher Pra vocês Tá certo? Pois é só aguardar Curte A foto Espero o resultado E parabéns Pra quem ganhar Já antecipado E fica aí a promoção Abração Beijo na bunda E é moi